Fala sobre os armários para guardar as nossas coisas durante a formação. Cara, eu recomendo que no começo, nas primeiras semanas, ou na sua primeira ida para a ESA, você leve o essencial. Leva o seu enxoval ali, as coisas que você vai utilizar e tudo mais. Regimento é usado para acabar a ver. Leva as coisas essenciais ali, que você vai utilizar. Inclusive, tem vídeo lá no meu canal sobre enxoval. Coloca lá, enxoval o Tiago Henrique, que você vai achar no meu canal. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Enxoval o Tiago Henrique no YouTube. Isso, tem aqui um vídeo. O que levar para o período de adaptação em escola de formação militar. Então, um vídeo que eu fiz há dois anos. É um vídeo um pouquinho antigo, mas é um vídeo bem legal. Beleza? Que tem bastante informação. Então, bota lá no YouTube, enxoval o Tiago Henrique, que você vai ver esse vídeo meu. Já deixa o curtir lá, já se inscreve, caso você não esteja inscrito. E nas suas próximas idas para a escola, você leva outras coisas que não são tão essenciais. Porque aí você vai ver quanto de espaço você tem no seu armário. Você vai ver o que é essencial ou não. Tá, Cleber? Então, no começo, na primeira ida, eu recomendo que você leve somente o essencial. Tá tranquilo?